SANTO, SANTO, SANTO É O DEUS DA VIDA É quem convida todos ao banquete do amor SANTO, 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 Canta o corpo E este canto novo tem amor Mil milhões de vezes Deus é santo SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR Céus e terra cantam sua glória Céus e terra cantam seu louvor No céu se canta um grande amém E nós aqui na terra também No céu se canta um grande amém E nós aqui na terra também Bendito é aquele que veio Bendito é aquele que veio É aquele que veio Em nome de Deus ele vem Em nome de Deus ele vem SANTO, SANTO, TAMBÉM É JESUS SANTO, TAMBÉM É JESUS SANTO, TAMBÉM É JESUS SANTO, TAMBÉM É JESUS SANTO, TAMBÉM É JESUS